Olá, queridos! Hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico. O meu assunto de hoje é beber ou não beber. Precisamos ver isso por uma perspectiva bíblica. O profeta Oséias declara, O vinho velho e o vinho novo prejudicam o discernimento do meu povo. Isso saiu da boca de Deus. Oséias 4, verso 11, confira lá. Isso quer dizer que onde o vinho entra, a sabedoria vai embora. Tomás Edson dizia, Não tomo bebidas alcoólicas. Faço um melhor uso da minha cabeça. Derramar álcool no cérebro humano é pior do que colocar areia na engrenagem de uma máquina. O álcool tem destroçado milhares de famílias lançando um número incontável de crianças na perdição e vitimando um exército de mulheres. O alcoolismo é a fonte mais fértil do crime. As alegrias produzidas por esse veneno são passageiras, mas os seus resultados são duradouros. O espírito invisível da bebida alcoólica, já que não tem nome, eu o chamarei de demônio. O álcool é uma substância que mata quem está vivo e conserva aquele que está morto. O alcoólatra comete suicídio à prestação. A bebida prejudica o ser humano internamente, externamente e eternamente. Um médico amigo meu dizia, Onde Satanás não pode comparecer pessoalmente, ele manda o vinho como seu representante. Um assaltante grita, A bolsa ou a vida? A taverna toma as duas coisas. A embriaguez não é outra coisa, senão uma loucura voluntária. O autor do livro de provérbios já dizia, O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles? O homem mais sábio do mundo que disse isso. Salomão. O mesmo autor, Salomão, complementa, Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Provérbios 20, verso 1, e provérbios 23, verso 20. O vendedor de bebidas alcoólicas é o único comerciante que se envergonha dos seus melhores fregueses. A falta de sobriedade desqualifica o homem para qualquer atividade humana, principalmente para a área ministerial. A robustez da mente depende da sobriedade. Paulo, o apóstolo, dirigindo-se àqueles que queriam ocupar funções de liderança, ele orienta. Se alguém deseja ser bispo, ou pastor, ou um obreiro, deseja uma função nobre, mas é necessário que seja irrepressível, marido e uma só mulher, moderado, sóbrio, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim uma pessoa amável. Você já ouviu a frase, se beber não dirija? Pois é, o álcool é igualmente prejudicial às artérias do tráfego. Do tráfego. Como é prejudicial às artérias do corpo humano. A intemperança paralisa os braços, o cérebro e o coração. A dignidade não pode ser preservada no álcool. É um antagonismo. Cuidado, cuidado. Ninguém jamais se tornou um ébrio sem antes ter sido um bebedor moderado. Se a pobreza é a mãe de todos os crimes, a embriaguez é o pai. Por isso, amados, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.